bom dia meu povo bem-vindo a mais um vídeo do canal eu sou o marcos ventura esse é o canal bora ali ventura eu tô aqui no piratas camping em paratimirim o dono aqui é o giovanni meu cara gente boa para caramba vocês vindo aqui é só conversar com ele meu da hora o lugar é pertinho pertinho acho que dá dois minutinhos aqui da praia tem umas filhas para fazer para cá tem umas três para fazer lá para cima lá eu tenho muita coisa para fazer aqui vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do camping agora aqui a sede né ali é o bar aqui é o bar aqui a casa sede do giovanni aqui é uma área de estacionamento essa parte toda os chalézinhos aqui ó esses são os mini chalé e aí ó eu vou mostrar para vocês aqui ó tem até campainha galera ó ó o colchãozinho ele vai aqui falar tem um ventiladorzinho em cima cabidinho aqui o meu tá hora e chalézinho eu tô louco mesmo aos pezinhos aí ó e laranja ou é limão sua vez aqui ó é laranjinha mas a lá mexerica aqui ó deixei a moto tá ligadinha aqui para dar uma esquentada mas mexeriquinha ó e aí aqui atrás galera a gente tem e os quartos os quartinhos aqui galera foi tudo ele que construiu ele a esposa dele com a família eles são os mesmos construíram tudo chalézinho aqui os quartos ó deixa eu ver se tá aberto aqui para mostrar para vocês vou voltar ó a cama beliche lá tem um banheirinho banheirinho chuveira gás ó da hora né que tem o cardápio as observações do quarto ventilador ali em cima meu chique lugarzinho né muito da hora mesmo aí aqui na frente tem essas mesinhas ó a galera que faz a gente faz a fogueira tem os banquinhos ali o varalzinho aqui isso aqui é tudo na área de campo ó e aqui tem a as redinha quem quiser dar uma descansada depois ó e aqui é a cozinha vocês viram ontem eu mostrei para vocês ó e aí o whatsapp o lovinho chaveira e aí o asqueirinha ali aqui tem essa parte aqui E aí aqui pessoal só a parte do chuveiro os dois lá são quente e esses aqui são frio ao tempo como é que tá quem vai tomar banho quente desse lado aqui tem o tanque ali a pia pra lavar o rosto, escovar dentes, essas coisas aí do outro lado lá são mais 5 banheiros e agora eu vou conhecer uma prainha que tem ali que o Giovanni aqui o dono do camping me indicou falou que é muito top lá muito da hora e ele falou compensa você ir lá conhecer ele falou que a trilha não é tão difícil já me falaram outras vezes também que a trilha não era difícil e acabei me ferrando mas ele falou que essa é tranquila então bora ali comigo conhecer essa praia E aí galera já ia passando tá ali ó quiosque do Benê a parte beleza e bora ali E aí 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 caramba eu tô olhando uns barulhão aqui no meio do mato aqui pra lá eu tô achando que é aqueles macacos bugiu na árvore eu acho que nem tem por aqui mas é uma bateria agora que eu vi e aí eu tô aqui ó e aí 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 é bom galera aqui que falar que a ponte caiu por causa da chuva e fizeram a pingue ela aqui e aquela pingue ela ali não tá com cara de ser muito boa não é velho ó ó e aí e aí e aí e aí o peão pingue ela mesmo velho ó lá né a e aí a e aí que tá firme calma e aí o caramba isso aqui foi tudo da enchente galera aqui teve aqui ó Formou até uma barreira aqui, caiu bastante coisa. Vamos lá, vamos lá. É uma prainha, galera. Da hora até, hein? Aqui eu acho que é a casa dos pescadores. Tem os barcos aí. Mas não é essa aqui que eu tô procurando, não. Me falaram de outra. E eu acho que é aquela trilha ali, ó. Que falou, atravessa as pedras lá que você vai pegar outra trilha e você vai chegar numa outra praia. Por lá eu não vi trilha. Só tô vendo essa daqui, então é por aqui mesmo. Bora lá. Tchau. 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 Chegamos na praia. Ó. Tchau. 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 Que louco esse lugar. Ah, eu achei um companheiro também. Ei gatito, olha aqui, gatito, gatito. Vem comigo, vem, vem. Bom, é isso aí galera, vamos sair daqui então e vamos para outra praia. Bom, é isso aí pessoal, voltamos aqui, ó, bem aqui no ponto de ônibus, quiosque do Benê, beleza? Só entrar aí ó, é isso aí, agora vamos colar ali na praia ali, já está quase dando um pôr do sol, vamos ver como é que está a água lá, se a gente dá mais um tibum lá e depois nós encerra por aqui, vamos ali no camping, vamos fazer uma jantinha da hora E é isso aí, e bora que tem mais coisa hein, bora lá ver a praia. Aí galera, passando aqui ó, eu encontrei aí ó, família rodante, o que eles colocaram aqui? Família Argentina Brasileira, rumo ao Alasca. Aí ó, da hora né galera, combina hein? Bora pro Alasca, pô. Então galera, não dava para deixar de mostrar para vocês ó, o deck aqui ó, olha que lugar da hora véi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Viu aí, foi um pouco de Paratimirim, beleza? Quem gostou deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e bora ali. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.